Posso pedir um abraço pelo menos? Por si, que deixou a todos nós com o coração na mão Deixou a todos nós tristes Isso porque Romeu e Julieta foram coagidos aí A terminarem a sua amizade e pré-namoro Na verdade, no final das contas Isso porque, galera, no começo da semana Conforme a gente pode recordar aqui com vocês A Julieta, após diversos dias sem conseguir falar com Romeu Não conseguiu esconder a sua empolgação Para abraçar o seu amado Deu um abraço caloroso E logo assim, o Patrick, o encherido O menino grude Acabou presenciando essa cena E Romeu e Julieta se viram obrigados A revelar aí, tanto para a galera do lado vila Como para a galera do lado torre Que ambos estavam tendo uma amizade E que esse negócio aí de que ambos não se davam Na verdade, era tudo uma farsa no final das contas E com isso, galera A gente viu algo bastante triste Nessa semana no transcorrer Que foi o que, pessoal? A Julieta, quando? Conta para o pessoal do lado vila O pessoal do lado vila Inclusive a dona Lívia Hipócrita Mas eu já vou chegar lá Calma, Lívia Calma que já está chegando a sua hora Então, galera A gente viu todo mundo virando as costas para a Julie E todo mundo virando as costas para o Romeu E ainda depois de terem virado as costas Esses amigos aí Com muitas aspas Acabaram no final das contas Chantageando tanto a Julieta Como o Romeu O seguinte Eu quero que você termine essa amizade aí com ele Eu quero que você termine essa amizade com ela Para você continuar aqui no nosso grupo Senão Você está De certa forma Fora do nosso grupo E Romeu e Julieta Logo assim Se viram Obrigados Chantageados Em 100% A terminar a sua amizade Amizade essa Que é pré-namoro Tá, pessoal? E aí logo assim A amizade do Romeu e Julieta Se terminou nessa semana Em um momento Assim de partir o coração Pelo menos eu, galera Quando eu assisti essa cena aí na televisão Eu fiquei de certa forma com o coração Bastante tocado Apesar de se tratar de uma novela Porque a gente percebe A gente consegue sentir Que tanto o Romeu Como a Julieta Ali, pessoal Eles não têm amizade Eles têm algo além de amizade E quando a gente vê que duas pessoas Que se gostam de forma recíproca Não estão conseguindo ficarem juntas É muito, mas muito triste De forma geral Até porque teria tudo para dar certo Então a gente vê o Romeu e a Julieta Terminando essa amizade Para manter as amizades aí Com o pessoal do lado vila E do lado torre E olha, galera Se você tem aí Na sua vida real Alguma amizade Como as amizades Do lado vila E do lado torre Chegou a hora de você refletir E chegou a hora de você repensar Que amizades são essas Porque aquilo Na hora boa É muito fácil Todo mundo ser seu amigo Agora na hora que o pepino explode Aí que a gente vê realmente Quem é seu amigo E quem não é seu amigo Conforme a gente viu Todo mundo Sem exceção alguma Virou as costas para o Romeu Na hora que o abacaxi Acabou aí sendo descascado E com a Julieta Foi a mesma coisa Inclusive A sua melhor amiga A sua best friend A Lívia Hipócrita Já vamos chegar lá Calma Então meus amigos E minhas amigas A gente viu A amizade sendo rompida E com a amizade sendo rompida A gente viu algo Bastante cômico Para não dizer Que é engraçado Para a gente Ficar sorrindo aí Nos próximos capítulos Que foi o que O Patrick O Patrick E a Karen Se aliando aí Por si Porque eles podem Quem não pode É o Romeu e a Julieta Apesar de serem Do lado do vila E do lado do torre Se unindo Para separar O Romieta E para tentar Conquistar O coração de Romeu E de Julieta E é agora que vai Né galera Será? 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 Só que não Pode tirar o cavalinho Da chuva aí Seu Patrick Grudizinho E pode tirar aí O cavalinho da chuva Dona Karen Sua verdadeira Cobrinha falsa Porque não vai dar Em nada aí O plano de vocês Com certeza A gente sabe Com certeza Que o Romeu E que a Julieta Se amam Então não vai ser A Karen Tratar o Romeu De forma mais fofa Não vai ser O Patrick também Tratar a Julieta De forma mais fofa Forma fofa Essa que inclusive A Julieta Já deixou bastante claro Para esse mala Aqui sem alça Que ela não gosta Que ele é chato Que ele é grudento Mas ele está continuando Então se ele está continuando Julieta Pode mandar a ver Dá um fora aí Esculacha esse moleque Porque é aquilo Se o moleque Já tomou o fora Uma vez E não se tocou Pelo amor de Deus Galera Está na hora dele Continuar tomando aí Mais e mais foras Porque ele está pedindo Para que isso aconteça Até porque Com certeza Se uma pessoa Já levou um fora E essa pessoa Continua insistindo É uma verdadeira Falta de amor próprio Então galera Agora não Agora não vai Patrick e Karen Conseguirem namorar Com o Romeu E com a Julieta Podem tirar o cavalinho Da chuva aí Vocês dois Tá bom gente É... Além disso galera Além do rompimento Do Romieta De forma bastante triste A gente acabou Presenciando o início Das cartas lá Por si Que vai ser né O tópico da semana Que vem né Tanto o Patrick Como a Karen No final das contas É... Fazendo cartinhas aí Para ameaçar no psicológico Tanto do Romeu E da Julieta Para que eles não Voltem a ficar juntos Mas o ponto Que chamou bastante A atenção aqui Por si E que foi o segundo Evento mais marcante Dessa semana Pessoal Foi o fato Do que Matheus? Foi o fato Do momento Do elevador Onde o Alex E o Ian Entram no mesmo elevador Que está a Lívia E a Ellen E Alex E Lívia Trocam Olhares Lá claramente Conforme a gente Pode presenciar Nessa cena A Lívia Que sim pessoal Está agindo Da forma Mais hipócrita Possível Porque a Julieta Não pode ter amizade Com ninguém Do lado do torre Não pode querer nada Com ninguém Do lado do torre Mas a Lívia Estava lá Trocando Visivelmente Olhares Com o Alex E conversando Muito de boas Como se o Alex Fosse um grande Amiguinho Dela Lá no elevador O que? Não acredito Conforme vocês Puderam presenciar Então quer dizer A Julieta Não pode Mas a dona Lívia Pode Que hipocrisia Danada E outra coisa galera A Lívia Comprometida Trocando Olhares Com o Alex Pelo amor de Deus Isso daqui É o cúmulo Do absurdo Ela é uma garota Comprometida E logo assim Com certeza Se colocando Aqui no lugar Do Theo É muito triste Que a gente veja Que uma pessoa Que está comprometida Está logo assim Em climinha Com outra pessoa No final das contas Mas claro Que a Lívia Não é a única Culpada Aqui É claro Que o senhor Alex Também Está sendo culpado Porque o senhor Alex Sabe que no final das contas A Lívia É comprometida E o senhor Alex Estava arrastando Asas para a Lívia O que é Com certeza Uma verdadeira Falta de sem vergonha Falta de respeito A gente também viu galera Além disso O clima rolando Entre Mauro E Thelma Lá no final das contas Após o Daniel Polar fora do restaurante É visivelmente Aqui que O Mauro E a Thelma Terão algo Aí com certeza E principalmente No momento Da troca de comidas A Thelma Até chega A perguntar Sobre a esposa Do Mauro E isso se deve Pelo fato De que ela está Interessada no Mauro Então galera É bastante visível Que sim A Thelma Está interessada no Mauro E o Mauro Também pela forma Como olha para a Thelma Bom meus amigos E minhas amigas Isso foi tudo O que de mais importante Rolou nessa semana Aí de a infância De Romeu e Julieta Ou pelo menos Tudo que eu acredito Que a gente possa falar De mais relevante Que se passou E se você quer Acrescentar mais algum comentário A respeito da minha análise Comenta aqui embaixo Fechou? Sem se estender mais O nosso vídeo de hoje Vai ficando por aqui E se gostou Não deixe de deixar o seu like E também não deixe de descer Aqui embaixo E se inscrever no nosso canal Para receber muitíssimos vídeos De a infância de Romeu e Julieta Fiquem todos com Jesus Cristo Abração Até o próximo vídeo Tchau tchau pessoal